Eclesiastes 10 e 10 Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte Então, se deve pôr mais força Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade Eu vejo aqui a palavra do Senhor O Rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever aqui essas palavras Ele está falando aqui sobre um fundamento espiritual Se você chegou agora, essa palavra está dizendo mais ou menos assim Se você não estiver com o machado afiado, você vai demorar mais para rachar as lenhas Vamos trazer aqui para os dias de hoje As mulheres donas de casa Olha, eu nunca gostei muito do serviço de casa Eu acho tão bonito quem gosta E tem mulheres que realmente gostam Gostam de cozinhar, gostam de arrumar a casa Eu amo organização, eu gosto de tudo organizado Tem dia que eu vou assim e mexo em tudo E jogo um monte de coisa fora e organizo tudo Mas tem dias que eu não sinto vontade de fazer absolutamente nada Isso é normal Mas eu sinto que não é muito minha inclinação gostar disso Nunca foi, desde pequeno Inclusive, dei muito trabalho à minha mãe, irmã Sandra Em relação a isso Mas se tinha uma coisa que eu gostava de fazer Que mãe amava porque eu gostava Era tratar a galinha Mãe colocava lá a galinha inteira E foi uma das coisas que eu aprendi bem novinha Pegava a galinha inteira Abria a galinha Cortava O pezinho tirava as unhas Aprendi onde é ali O que se dá os cortes Nas juntas Da coxa Da entrecoxa Da asa Do peito Tirava as vísceras da galinha E desde pequeno eu aprendi Que para se fazer aquilo Era necessário que a faca estivesse afiada Se a faca não estivesse afiada Eu logo dizia assim Mãe, essa faca está cega Não dá para cortar E aí manhã tinha uma pedrinha assim Ainda lembro Ela prendia a boca assim Passava ali uns minutinhos afiando a faca Olhava assim de novo Afiava, afiava, afiava Aí eu pegava de volta a faca E agora está certo E toda dona de casa sabe muito bem o que é isso O que é trabalhar O que é cortar uma carne Com a faca afiada O que é tratar uma galinha Com a faca afiada E o que é tratar uma galinha Ou cortar uma carne Com a faca cega Você sabe que com a faca cega Você demora o dobro Naquele trabalho que você deveria perder bem menos tempo Escuta aqui esse princípio Essa verdade que Deus está falando ao seu coração Aleluia Existem pedras espirituais Para você afiar a sua faca E o seu trabalho ser mais frutífero Se o seu machado Ou se a sua faca Ou se o seu instrumento de trabalho estiver cego Estiver embotado Como diz a palavra de Deus Você vai gastar muito mais tempo Você vai gastar muito mais energia Mas se você investir uma parte do seu tempo Afiando o corte deste machado Você vai economizar tempo Você vai economizar energia Você vai ver que aquela ferramenta Vai adquirir um corte melhor O resultado será diferenciado E você vai até perceber Que você estará gastando menos força No que você estiver fazendo Escuta Escuta aqui Porque Deus está tocando no seu coração E te explicando Que a partir do momento Em que você reservar aquele tempo Para Ele No início do seu dia Aleluia O restante do seu dia Aleluia O restante do seu dia Será diferente Não é a força do golpe Que vai valer a pena Mas Como O teu machado está afiado Quem sabe você está economizando tempo Ou achando que está economizando tempo Quem sabe você algumas vezes Está dizendo assim Para você mesmo Se convencer Ah, eu não tenho tempo de orar Eu não tenho tempo de buscar a Deus Eu ter tempo de ficar naquela live Com aquela irmã Ouvindo aquela palavra Ouvindo ela falar Ou eu ter tempo de ir para a igreja Eu não tenho duas, três horas Para gastar no meu dia desse jeito Ah, o meu domingo É o único dia que eu tenho Para estar com a minha família Mas aí quando a gente olha E se a gente analisar direitinho E se a gente for sincero Para com a gente Para com Deus A gente vai perceber Quanto tempo a gente perde Com coisas inúteis Eu não sei o seu celular Eu acho que quase todos têm isso Mas o meu Ele sempre me denuncia Toda semana Ele manda um relatório semanal E ele diz assim Você gastou Dez horas Essa semana Fazendo isso Usando o seu celular E eu sei que dessas dez horas Muito pouco tempo Foi proveitoso Às vezes é bem mais do que isso Hoje você gastou Tanto tempo Se você for lá E olhar e buscar E aí eu olho e digo assim Meu Deus Se eu tivesse utilizado Esse tempo Para estar na tua presença Lendo um bom livro Meditando na tua palavra Ou orando Buscando a tua face Eu seria uma bomba Eu ia fazer Tanta raiva ao diabo Aleluia Amado, amada O tempo gasto com Deus É o machado Sendo afiado Se você economizar Nessa prática Você vai se atrapalhar Você vai perder Muito mais tempo Você vai fazer Vai perder muito mais energia E você não vai conseguir Fazer o serviço Que você tem que fazer Tão bem Você vai ser Uma péssima esposa Você vai ser Uma péssima mãe Você vai ser Uma péssima cristã Você vai se atrapalhar Nos embaraços Dessa vida Pastor Júnior Tessio Ontem estava pregando Lá em Hebreus Falando Que nós devemos Nos desembarassar Se o machado Tiver embotado Tiver cego Eu fico embaraçado Mas o meu machado Afiado Ele corta Os embaraços Dessa vida É aquela conversa Mole com seu fulano De tal Lá no Whatsapp Você com o machado Você com o machado Afiado Você corta Oh aleluia Aleluia Escuta Deus está falando Com você Hoje Filha Deus está falando Com você Hoje Filho É aquela Amizade Que te coloca Para trás Aquela amizade Tóxica Aquela amizade Que te afasta De Deus Aquela amizade Que te faz Pequeno Você com o seu Machado Afiado Você corta É a tua língua Grande demais Para perturbar Os outros Para falar O que não deve falar Quando o teu machado Está afiado Você entende Eu estou entendendo Que a minha língua Está grande demais Nessa situação E eu preciso me controlar Machado afiado Você corta Afio teu machado Aleluia Os excessos Os excessos Aleluia Quando o medo Quer te dominar Tem muita gente Me ouvindo aqui Que está sendo dominado Pelo medo O medo O medo O medo de ser feliz O medo de continuar O medo de enfrentar O medo de novos desafios O medo de falar O medo de se envolver Aleluia Quando o machado Está afiado Você corta o medo Você corta a ansiedade Você corta Afio teu machado Diz a palavra de Deus Meu amado Minha amada Você precisa entender Que este tempo É extremamente necessário Esse tempo De você se retirar E se colocar Só Nós com Deus Você já dedicou Esse tempo Para o Senhor Hoje Já Ou você tem Explicado Tantas coisas A Deus Tem mostrado A Deus A tua A tua agenda Tem mostrado A Deus O número Das tuas atividades A Bíblia me diz Lá em Atos No capítulo 6 E o versículo De número 1 Que O número Dos discípulos Ali Havia se multiplicado E em meio A obra De Deus Ouvia Aliás Havia Uma murmuração Porque as viúvas Estavam sendo Esquecidas Na distribuição Diária Da comida Veja só Obra de Deus E o que era Que estava acontecendo Era tanta gente Se convertendo Era tanta gente Chegando na igreja Que algumas pessoas Passaram a ser Literalmente Esquecidas Então os apóstolos Não tinham mais tempo Para dar Atendimento A todos E também Não encontravam Mais tempo Na sua dedicação A Deus Olha só As atividades Tomando O nosso tempo De Deus E eles Acabaram Negligenciando Ali a sua vida De oração A Bíblia me conta Agora no versículo De número 2 Que aqueles discípulos Os apóstolos Convocaram A comunidade E disseram assim Não, não, não A gente não vai Abandonar A palavra de Deus Para ficar Resolvendo Bronca de vocês Não A gente A gente Não vai Ficar Perdendo Tempo Só Nas atividades Desta vida E se esquecendo Do principal E se esquecendo De se encher Do espírito Então vamos Organizar Aqui a nossa vida Foi o que eles Fizeram nessa situação Eles pegaram homens De boa reputação Cheio de espírito Para cuidar das viúvas Para resolver As situações Eles não deixaram De resolver As situações Eles precisaram Parar Se organizar Se planejar Para entender Que era prioridade Se consagrar A oração E ao ministério Da palavra Entenda Amada Entenda Meu amado Você precisa Entender Que isto É prioridade Eu estou aqui Para te mostrar A palavra Não para te convencer Porque quem convence É o Espírito Santo Muitas pessoas Estão me ouvindo Agora E estão refletindo Sobre quanto tempo Gastam por dia Em dedicação A Deus E isso é uma cobrança Do Espírito Santo Muitos se sentem Até envergonhados Como eu me sinto Amado Amada Deus está dizendo Assim É tempo De se planejar De se organizar Mas não deixe Faltar O principal Não deixe De afiar O seu machado É isso Que vai determinar O teu sucesso É isso É isso Que vai determinar O teu sucesso Eu vou repetir É isso Que vai determinar O teu sucesso É o teu relacionamento Diário com Deus E isso É questão De sobrevivência Você não pode Negligenciar Isso Lembre-se Afiou o machado É menos esforço Afiou o machado É menos gasto Em energia Machado afiado Você corta um bocado De coisa ruim Da sua vida Não ouse Tratar a galinha E cortar a carne Com a faca cega É estratégico Meu irmão É estratégico Minha irmã Isso é aumento Da sua capacidade Produtiva No seu dia Ei Ei Você que trabalha No comércio Acorde uma hora Antes Você vai ver Que você vai vender Mais Acorde uma hora Antes Pra falar Com Deus Pra orar Pra ler um livro Pra ler a Bíblia Pra afiar o seu machado Você é vendedor Você é vendedora Você vai falar melhor Vai ter graça Nas tuas palavras Ei E você crê nisso? Se você não crê Infelizmente Eu não posso falar Eu não posso fazer nada Pra você Eu não posso fazer nada Só Deus Quem pode Mas eu estou falando Aqui uma verdade bíblica Se o machado Tiver embotado Se gastará Muito mais esforço No corte Não é a força Do golpe É o machado Afiado Que vai fazer a diferença Aleluia Você vai ficar Botando força Golpeando 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 Eita Deus Tem gente Que estava botando Muita força Até hoje E agora A partir de hoje Eu disse assim Não, não, não Eu vou parar Eu vou afiar Mais o meu machado Porque isso é estratégia É estratégia Aleluia Aleluia Meu irmão Você vai experimentar A graça de Deus Na tua vida As pessoas vão olhar Pra você E vão sentir algo diferente Você vai transmitir Mais confiança Clarice explica isso Acabou O meu poder De explicação Até aqui Porque sou frágil Sou limitada Sou limitada E eu não consigo Explicar O sobrenatural De Deus Eu só consigo dizer A você Que tem graça Nas tuas palavras Quem tem o machado Afiado A palavra sai Naturalmente Aleluia E no natural Aleluia Deus move O sobrenatural Aí eu fico Catando aqui Palavra pra explicar Não vou conseguir Machado afiado É estratégia De vitorioso Vamos dizer assim Ela tem um negócio Diferente Eu gostei dela Ela me passa Confiança Ele me passa Confiança Aleluia Jesus é o nosso Referencial nisso A gente vê Na palavra de Deus O próprio Jesus Filho de Deus Nessa terra Ele parava Para orar E quanto mais O seu ministério Crescia Eu não vejo Jesus orando Menos Quanto mais Jesus Atraia seguidores Eu não vejo Jesus Orando Menos Explicando Para Deus Deus Eu não tenho Mais tempo Eu só vejo Jesus Se escondendo Para orar Eu só vejo Jesus Indo lá Se afastando Dos outros Para orar Aleluia Aleluia Jesus Vai para um lugar Solitário Diz lá Lucas Capítulo 4 42 Depois de expulsar Demônios Depois de curar Enfermos Ao romper Do dia Jesus Vai para um lugar Solitário As multidões Começam a procurar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele podia estar lá Eita Cura aqui Vai lá Expulsa aquele demônio Não Ele tinha a hora dele De buscar a face de Deus E você Todo troncho E eu Toda falha Cheio de coisa Fora do lugar Eu quero chamar Sua atenção E já finalizar Essa palavra Marcos 1,35 De madrugada Quando ainda Estava escuro Jesus se levantou Saiu de casa E foi para um lugar Deserto Onde ficou orando E você E você Glória a Deus Que Deus te abençoe Minha filha Que Deus te abençoe Meu filho Vamos seguir esse modelo Jesus Cristo Jesus sabia Fiar o machado Jesus não perdia tempo Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Vai em nome de Jesus Passava uma hora Não Jesus fazia assim Botava a mão E o enfermo era curado Jesus dizia Sai E os demônios Corriam Eita glória Você crê Você só vai precisar De uma palavra sua E as coisas vão acontecer Agora quando o seu machado Estiver afiado Não se engane Você precisa dar O seu dízimo Não é só do seu dinheiro Dê o seu dízimo Do seu tempo Para Deus Afiando o seu machado Não é só do seu dinheiro